Nação Tricolor As minhas expectativas são as melhores possíveis Nós fizemos um bom trabalho com o Anderson Onde eu comecei a ter oportunidade no profissional E pude ajudar ele E ele também me ajudou muito na minha carreira Então eu acredito que esse reencontro Vai ser muito importante tanto para mim Quanto para o Bahia Porque eu me entregarei o máximo possível Para que esse time consiga o acesso Lucas Ceda, João Luiz e Daniel O que a torcida pode esperar de você? Como você enxerga essa oportunidade na carreira? É uma oportunidade incrível Jogar num time gigante como o Bahia Não é para qualquer um Eu tenho o privilégio De fazer parte dessa equipe Então eu queria primeiramente agradecer a Deus E deixar para a torcida também Que pode esperar de mim muita vontade Muita garra, determinação Que o máximo que eu puder fazer Para deixar todos os torcedores felizes Eu farei Vinícius Serqueira Gabriel Rodrigues Fábio Ribeiro E Douglas Santana Eles falam sobre as suas características Que você acabou de citar E como você acha que pode encaixar Nesse time do Bahia? É, eu sou um atleta muito versátil Eu consigo jogar tanto pelas beiradas Como centroavante Então Se for para ajudar o Bahia Onde precisar Eu estou disposto Pergunta de Jailson Barahona Igor, como está sendo para você Essa nova realidade Uma nova competição Novas metas Novos objetivos É, o objetivo de sempre é vencer Nós sabemos que Na vida de um atleta Tem muitos triunfos E muitas derrotas Mas Nós sabemos que a meta principal É subir para a Série A E Estaremos dispostos a fazer isto A pagar o preço Para subir para a Série A E Vai dar certo Pergunta de Moenão Nascimento É sobre a troca De um time de Série A E da Libertadores Para jogar no Bahia Que tipo de contribuição Você espera dar ao Bahia? É Nós sabemos o tamanho Do Bahia É um time gigante E Não precisa ser um expert Para saber que o Bahia Não tem que estar aqui Mas é a realidade É Ano passado É Teve algumas coisas Que aconteceu Que fez com que o Bahia Estar na Série B hoje Mas Lutaremos até o final Para que no final do ano A gente possa Comemorar o novo acesso O William Tales Ele faz uma pergunta Nos últimos 12 meses Foram apenas 2 gols Para o Fortaleza O que você atribuiu a esse número? Sente que rendeu menos Do que podia? Não Ano passado Eu tive bastante oportunidades Na temporada de 2021 Eu consegui ajudar o Fortaleza Consegui evoluir bastante E esse ano Eu perdi um pouco de espaço Por conta de Novas contratações E que também A concorrência lá Estava grande Mas eu não deixei De batalhar E vim para cá Para ajudar o Bahia Porque eu sei Que eu sou capaz disso A última pergunta Da coletiva É de Rafael Rafael Gordilha Ele pergunta Em quanto tempo Você acha estar apto Para estrear com a camisa do Bahia Como você se sente fisicamente? É, eu me sinto bem Eu venho trabalhando sempre Eu não tive folga Do Fortaleza Eu já estava trabalhando Pedir para vir antes Para poder trabalhar aqui antes Para estar apto E conto com a presença De cada torcedor Para que possamos lotar A Fonte Nova amanhã Para que podemos sair de lá Com o triunfo E conto com a presença